Oi pessoal, eu sou o Tom Nunes. Oi pessoal, eu sou o Seco Marques. E está começando mais uma... Hora do E.M. Então, para quem assistiu o vídeo anterior e a gente está com a mesma roupa, é que a gente está gravando no mesmo dia e não quis trocar a roupa. É. E... Essa é a verdade. Aqui não tem mentira, né? É, aqui não tem mentira. Porque a gente quer produzir mais vídeos para vocês aí. Então, não precisa trocar de remusenta, né? É, o que importa é a nossa mensagem aqui, né? Então, para começar, antes de mais nada, se inscreve aí no canal. Se inscreve, gente. Como você já vai receber todos os nossos vídeos que a gente está tentando chegar aos 100 mil inscritos. E a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre quem atrai quem. Quem atrai quem? Quem atrai quem para a sua vida? Se você fizer isso, vai atrair isso. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Exatamente. Porque o que acontece? Durante muito tempo as pessoas vivem num vitimismo completo. Sim. Ah, a culpa não é minha. O outro que me magoou. O outro que me faz mal. Ou a vida não é justa. Sabe a coisa que a gente já falou, né? Sim. A gente falou esses dias até do universo. Sim. Lembra que o universo está contra mim. É, o universo. Ai, a culpa do universo. Nada a ver. O universo não está nem aí com os teus pensamentos, com os teus problemas. Pai, ouvindo isso parece besteira. Ai, o universo. Mas é verdade. Por mais que pareça besteira, é verdade. É, porque a gente mesmo que atrai todas as situações na nossa vida. A gente que atrai todos os problemas e resoluções da nossa vida. Sim. E a gente acha que é o outro e a culpa é do outro. Então hoje a gente está aqui para trazer uma lista de quem atrai quem. É. No sentido de vibração, né? De frequência. Então hoje, depois desse vídeo, você vai parar de ser vítima. Ou você vai continuar sendo vítima, dependendo do que você... Do que você entendeu. É. Se você não entendeu a proposta do vídeo, então você vai ter que assistir mais uma vez. Até você entender. Porque a proposta do vídeo hoje é mostrar que a condição que eu me coloco hoje me faz atrair uma determinada energia ou uma determinada pessoa relacionada com a minha frequência. Sim. Eu não vou atrair nada que não seja meu, que não esteja em afinidade comigo. Sim. Então se você está passando por um momento muito bom na sua vida, pode ter certeza que é por mérito seu. Sim. E se você está passando por um momento complicado, também é algo que você precisa experimentar porque, afinal de contas, você que atraiu isso. É. De alguma forma, né? Sim. Então bora lá. Bora pro vídeo. Então pessoal, está na hora de a gente silenciar e meditar sobre essa lista que a gente vai trazer agora, né? Sim. Todo mundo passa pela lei da afinidade, porque é tudo que está atrás da sua vida, é pela afinidade, né? Com certeza. Então não tem como fugir da lei da afinidade. Sim. A gente vai trazer uma lista aqui, meditem aí, coloquem nos comentários o que vocês acham, se faz sentido, se não faz, em qual frequência vocês estão hoje. Sim. O que a afinidade está trazendo para vocês e vamos lá. Bora lá. O agressivo atrai o mentiroso. O controlador atrai o dependente. O egoísta atrai o orgulhoso. O irônico atrai o debochado. O sabe tudo atrai o ignorante. O nervoso atrai o irritado. O nervoso atrai o irritado. A vítima atrai o culpado. O inteligente atrai o sábio. O próspero atrai a riqueza. O desejo atrai o calor. O gentil atrai a delicadeza. O aconchego atrai o alívio. A dedicação atrai o reconhecimento. A atenção atrai o amor. A simpatia atrai o carisma. A alegria atrai o bom humor. O silêncio atrai o discernimento. A maturidade atrai o bom senso. Então pessoal, essa foi a lista das coisas do que você atrai. Algumas, né? É, algumas. Algumas coisas. E aí no meio você atrai alguma coisa. Você atrai em algum lugar. Em algum lugar a pessoa está ali, né? É, atrai em alguma coisa. Isso aí. E é uma lista pequena que a gente trouxe, mas ao mesmo tempo já é um material para refletir, né? Sim, porque tudo na tua vida tu pode refletir. Sempre tem alguma coisa para tu aprender. Sim. Então a gente espera de coração que dentro dessa lista você consiga sair da sua zona de conforto, trazer essa mudança. E aprender mais, né? Aprender. Porque antes de você lidar com o outro, antes de você dar amor para o outro, você tem que fazer isso com si mesmo. Sim. O amor próprio primeiro, né? Tem que acreditar em você. E eu sei que isso parece clichê, parece uma coisa muito, ah, ah, história. Acreditar em você. É, ah, acreditar em você. As respostas estão com você. É. Mas é que isso é real. Só que as pessoas já ridicularizaram tanto essas frases e esses bordões. Que parece que é mentira. Parece que perde o sentido, né? Tipo, ai, a palavra está com você, a resposta. Sim, é. E a gente vai usando tanto que não faz nem mais sentido falar isso. Sim, mas está tudo ali. É, é a verdade. É a verdade. Então, a lei da afinidade, a lei da atração, eu sei que muitas pessoas distorcem tudo isso, mas a essência de tudo isso é real. Você deve buscar a essência disso. E às vezes o ensinamento, uma prática, como a gente traz aqui, simples de fazer, pode mudar completamente a sua vida. É. Então, fica aqui, mais um vídeo, mais um material, para vocês estudarem. Espero que tenham gostado, né? Sim, porque foi um vídeo bem legal, com bastante ensinamentos. E se gostou, já sabe o que tem que fazer. Se inscrever e ser membro. Isso aí. E dá um like, né, lógico. E compartilha. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir esse vídeo. Sim. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.